Zaque, presente, decorações, onde você encontra de tudo. E aproveitando que tá chegando o dia das mães, né? Já sabe o que vai dar pra mamãe? Mamãe precisa de carinho e nada melhor do que fazer um carinho... Aonde? Aqui na Zaque. Tudo bem, Mar? Boa tarde, gente. Boa tarde, Solange. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a dica que nós vamos dar, qual vai ser? É pro dia das mães, gente. Que é, na verdade, o dia mais especial do ano, né? Falei que esse vai ser o meu primeiro ano sem mamãe. Complicado, né? Mas vida que segue, né, Marcos? Isso aí, gente. Bola pra frente. Baile que segue, né? Baile que segue. E aí, o que nós vamos mostrar hoje? Vamos começar falando do kit de jardinagem, depois o massageador de rosto e, por último, a torradeira. Kit de jardinagem? Sim, que a maioria das mães hoje em dia gosta, né? Aqui também vou encontrar isso? Vai, sim. Eu tô vendo aqui, gente. A Bia vai mostrar. Pega, segura pra mim isso. Olha só, gente. Eu vou até pegar na mão pra ver. Aqui eu vou encontrar. Vamos pegar na mão, gente, que eu sou curiosa? Não, tá tudo junto. Pega esse que eu pego vazio, que eu tô com o microfone. Pega os três juntos, que tá tudo juntinho, né? Fala pra mim, o que significa? Ai, que gracinha, gente. Esse aqui, gente, começa com o rastelo, né? Que é pra você airar o chão. As duas pás. E essas são as lousinhas em formato de estaca, que é pra você identificar cada planta que você tem no jardim, na hortinha, né? Onde a pessoa cuida das plantinhas. Não tem mal o que inventar, né? E sem falar que esse daqui, eu sei, é um vazinho pra você plantar. Isso, é individual. E você tem que colocar uma florzinha e deixar lá decorativo. Ah, pelo amor de Deus. Gente, não tem mais o que inventar, né? Tem uma caixinha, né? Que aí você coloca outras ferramentas que você também acaba usando. Mas não é muito pequenininho esse ou tá certo? Não, é pra... Um trabalho delicado, né, só. Que lindo, gente. Amei. Olha as... Ai, tem a... É um mimo. É um trabalho que nem você disse. Uma flor delicada, um trabalho delicado. Às vezes você não tem um espaço grande pra fazer um jardim. É verdade. Né? Você pode fazer um jardim pequeno e... Olha que presente. Amei. Parabéns. Agora, me fala uma coisa. O que é isso daqui? Esse aqui, ele é um massageador de rosto. Ele vem, o massageador, e ele vem com várias esponjas, tá vendo? Tem o massageador e as esponjinhas. Posso ser curiosa? Claro. E ele vai... Sim, ó. Tem duas velocidades, uma e dois. Olha, gente, quer escutar? Vai, liga pra mim. Aqui atrás, ó. Tá escutando? Pode pôr no rosto? Ele tem que colocar com a... Vamos pôr? Vou, claro. Vou colocar com o massageador, tá? Quero experimentar, né, gente? Senão não tem graça, né? Ainda o seu marido fazer massagem. Ou o filho também. Pode colocar na um. Aí você vai fazendo movimentos circulares em volta do rosto. Ai, que delícia. Aqui na bolsa. Aqui na bolsa. Embaixo do olho. Faz com o seu creme também, ajuda, né? Que delícia. Isso é muito gostoso. E ele também, gente, é uma dica, ele também serve pra cotovelo e pés. Se você quiser também dá pra estar usando. E agora, eu fiquei curiosa. E as outras? O que que é? Ah, e a outra é a demaquilante. Hã? O demaquilante. Que é pra retirar a maquiagem. Ai, não acredito. Dito que agora eu não preciso pegar mais o... Vou ficar... Isso aí. A esponjinha pra limpeza e a outra... Também a esponjinha. Duas esponjinhas, ela vem. Depende do tipo de limpeza que você for fazer. Gente, eu fiquei apaixonada. Que delícia. Você pensou? Você deitadinha. Seu filho, né? Alguém que te ama. Porque é só alguém que te ama que vai fazer você pagar. Mas é pra você não precisar pagar. Você compra o massageador e faz você mesma, né? É verdade. Ah, mas vamos deixar, né? O marido, o filho fazer. Dia das mães, o marido merece. Nada melhor. A mãe merece, quer dizer. Não só esse dia, né? Mas o ano inteiro. O ano inteiro. Amei. Só que não para por aí. Deixa eu colocar certinho. Só que não para por aí, não, gente. Tem mais coisas ainda, né, Mar? Isso aí, gente. O que tem mais? Pra finalizar, vamos falar dessa torradeira. Olha só. Mostra aqui, Bia. Que torradeira mais linda. É, você olhando assim parece uma convencional, né? Uma torradeira com um mensaginho aqui no menu de hoje. Mas ao você colocar o pão, a hora que ele terminar, né, de torrar, vai sair um lado bom dia e no outro lado com amor. Então você dá a torradeira e não fala nada. Espera ela usar. E aí ela vai ter a surpresa. E também tem a dispensa aqui pra migalhas, né? Pra facilitar a limpeza. Gente, essa ZAC pensa em tudo. Não é possível, né? Mesmo que, né, dou presente pra mamãe. Depois a mamãe recebe visita. Ela vai ter como desejar bom dia e com amor pra todas as suas visitas. É isso aí. Isso aí, Sala. Parabéns, sempre inovando aqui na ZAC, né? Sempre assim. E sem essas três itens, nós temos muitas coisas aqui. Tem muito mais coisas. Se nenhum desses itens agradar, você achar que não vai agradar, só falar pro vendedor que a sua mãe gosta, que a gente orienta você, faz uma indicação legal pra um presente bem bacana que ela não vai esquecer nunca. Eu falei assim que eu vou pedir pra mim. Você não quer pegar aqui pra mim? É que eu vou levar uma pra mim ainda. Aquela garrafinha térmica que eu quero mostrar. Ah, eu vou pegar. Tem uma garrafinha térmica aqui, mamãe. Você que está fazendo um regime como eu, você pode tomar café com adoçante, não com açúcar. Vai trabalhar, não tem um cafezinho onde você estiver, fica muito tempo no carro. Aqui na ZAC tem uma garrafinha térmica que você pode fazer o cafezinho em casa e levar. Olha só, é por isso que eu fiz questão de mostrar. Olha só que graça que é essa garrafinha, gente. E fala pra mim. A verdade dela é bem legal, né? Eu estou sem óculos, lê pra mim. Ela vem escrito mais amor e chá, por favor. Mais amor e chá, por favor. Nada de refrigerante, de suco com açúcar, chazinho, sem nada. De preferência, sem nada. Se não conseguir, com adoçante. Adoro essa daqui. Tem outra também? Tem essa também, que está bem bonita. Vem com os de pompom? Vem com o pompom, é um mimo. Ah, é muito mimo aqui nessa loja, gente. Ela vem escrito à prova de climão. Então você dá e já está preparada para qualquer climão que aparecer. Aqui é demais. Por isso que eu adoro essa loja aqui. Você pensou em presentear bem. Você não precisa ficar esquentando a cabeça, não. E fala para mim uma dúvida. Acho que é muito difícil a pessoa vir trocar o presente que ganha aqui, né? Raramente. Às vezes a pessoa vem trocar porque ela acaba ganhando vários presentes daqui e acaba ganhando iguais. Mas porque não gostou, teve problema. Então, é um presente que realmente vai dar certo. E onde que fica a ZAC, aqui no Geo Shopping? A ZAC fica no Geo Shopping, a primeira entrada aqui, entretinha vivo, loja 42. Chega aqui com a gente e vamos te ajudar a presentear a sua mãe. Não deixe de presentear. Aqui você vai ter presente para o teu bolso, do mais simples até o mais aconchegante. Até o mais luxuoso. Então vem para onde, Márcio? Vem para a ZAC, gente. Tchau, tchau, tchau.